E estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado não se esqueça de participar 3307-3951, 3307-3952, o nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959, são 11 horas e 52 minutos E eu quero saber, Walter Frota vai ensinar a gente a comprar uma melancia madura para consumo imediato ou não? Ele vai voltar lá da Feira do Produtor, lá na Zona Norte da cidade, lá na Torquato Tapajós E vai mostrar para a gente quais são as novidades, quais são os preços que estão acontecendo lá na feira, né Walter? Eu quero aula de melancia hoje, hein? Está bonitinho Pois é, Marcinha Lasmar, já de volta aqui ao vivo, aqui na Feira do Produtor, Zona Norte de Manaus E você de casa que está aqui acompanhando ao vivo aqui o programa da comunidade Também fica atento aí, né? Fica atento às dicas que nós oferecemos através aqui do nosso programa Hoje não é uma denúncia da comunidade, né? Nós viemos dar uma dica para a comunidade, é isso mesmo Nós estamos aqui na Feira do Produtor, na Feira da Cepró E aqui os meus amigos aqui, aqui do município de Itacoatiara O que é que os nossos amigos de Itacoatiara estão trazendo para vender aqui na feira? Traz mamão, pimenta de cheiro, limão Como é o seu nome? Alberto Sr. Alberto, há quantos anos que o senhor trabalha aqui na feira? Há três anos Há três anos, e sempre esses produtos, e o senhor produz? Sim, eu venho do município de Itacoatiara, de Lindóia, é o meu cunhado que fornece para mim E agora me diga uma coisa, como é que é para escoar o produto de lá? Vem pelo rio? Vem pela estrada? Vem pela estrada, pela estrada mesmo Qual é o valor que dá do pimentão? O pimentão está saindo a cinco reais o quilo Quanto? Cinco reais o quilo Está mais em conta do que o supermercado? Sim, sim, mais em conta Por aí, em outro ponto da cidade, em conta até por quanto? O que o senhor já pesquisou? Sete reais, por aí E aqui o senhor está vendendo de? Cinco reais E a pimenta de cheiro? A pimenta de cheiro, quatro reais o quilo E o mamão aqui, seu Alberto? Mamão está dois reais Dois reais? Dois reais o quilo Venha para cá, seu Alberto, vou explorar mais um pouquinho o seu Alberto aqui Isso aqui é tomate cereja, é isso? Tomate cereja? Quanto é que está o quilo aqui? Está cem reais, mano, o quilo E de onde vem? Lá do Itacoatiara também, Novo Remanso E quem é que produz lá? É seu parente, é você mesmo? Pai, meu pai E aqui o seu pai produz mais o que? Esse aqui é pepino? Limão, mamão Um bocado de coisa Quanto está custando o limão? Está dois reais o quilo Dois reais o quilo E aqui o limão? O limão está dois também O pepino está quanto? Está dois Dois reais o quilo do pepino, e o limão? Dois também Dois reais também Qual é a espécie desse limão aqui? Tangerina Limão tangerina Limão tangerina Abre um para a gente, para a gente ver, por gentileza Vamos ver o limão tangerina produzido aqui Pelo pai do nosso amigo, que vai agora apresentar aqui Vê se tem suco, meu Até a faca ele já perdeu Estamos ao vivo aqui Para a TV em tempo Até a faca ele perdeu Mas achou aqui, olha Olha só Espreme aqui, irmão Espreme aqui na minha mão, por gentileza Olha isso aqui, gente Você que acompanha aqui o programa da comunidade Olha o quanto tem de suco o limão tangerina aqui Como é seu nome? Do Euler Deixa eu ver aqui, deixa eu provar aqui Nossa senhora, está azedo Isso, está azedo, mas é isso mesmo É isso mesmo Ó, você de casa pode acompanhar, pode vir aqui na feira da CEPRO Que está todas as semanas, de quarta a domingo E o legal aqui é que você pode economizar Porque são vendas diretas do produtor para o consumidor Dispensando ali o famoso atravessador Que muitas das vezes encarece os produtos Então são muitos os municípios que vêm até aqui Vender os seus produtos Principalmente os municípios localizados aqui próximo de Manaus Aqui do ramal do Ipiranga Ramal do Brasileirinho Ramal do Pau Rosa Eu conversei agora com o seu Damião Que é lá de Altazes Tem aqui nossos amigos que é de Itacoatiara Então está aqui, ó Feira da CEPRO localizada aqui na zona norte de Manaus Aqui na avenida Torquato Tapajós Daqui a pouco, viu, Massinha Eu vou chamar o Emílio Lembra do Emílio logo no início que a gente começou a falar com ele aqui Que ele batia o pé? Pois é Daqui a pouco algumas curiosidades do Emílio A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco E está ali, ó Está passando aí Vou já pegar o Emílio para entrar mais uma vez aqui no Ao Vivo aqui com a gente É com você aí no estúdio Obrigada, Falta Ele se esbarrou na senhorinha Ele esbarrou na senhorinha Que estava lá comprando Fazendo a feira Eu vi Eu vi aqui nesse cantinho do olho Minha gente, vocês viram aí? Ovo Eu só me lembro do Davis O Davis é o nosso cinegrafista alterofilista Que come ovo E eu também como ovo Mas o Davis não vai mais comer nem frango nem carne Porque a gente não pode ter violência no nosso prato E por enquanto, enquanto eu não consigo tirar o ovo Vai só entrando o ovo e um franguinho Um peixinho E quando eu vejo essa pimenta de cheiro Ai gente, olha isso Cebolinha Chicória Cheiro verde Pimenta de cheiro Eu já me lembro logo Daquela caldeirada de tambaqui Só falta o peixe, né Tiago? Aquela caldeirada de tambaqui Galinha não Galinha não Eu não quero saber galinha Tem até coco Tem até coco Para o pessoal Olha o bebezinha Já aprendendo o que é feira Em vez de levar a bichinha para o salão Vai logo para a feira Olha lá Eu quero que o Walter Frota me diga Quando é que uma macaxeira está boa E que ela vai cozinhar E quando não está Dica da minha cunhada Nidinha A minha cunhada me ensinou A reconhecer uma macaxeira E até agora não teve falha Vou logo avisar para vocês aí Que gostam de macaxeira Que não comem pão Que são glúten free Que é livre de glúten Vou logo avisando para vocês Que eu vou ensinar Como é que se come Como é que se compra a macaxeira Pede para o Walter Frota ir lá Para a sessão da macaxeira Que eu vou ensinar E eu duvido se ele sabe Quem sabe aqui sou eu E não teve falha até hoje Vou logo avisando para você Então você que tem do outro lado Daqui a pouco a gente volta Com o Walter Frota Olha essa macaxeira aqui Tem que pegar o detalhe dessa macaxeira Que eu vou ensinar Como é que essa macaxeira Cozinha e não cozinha Você que está em casa Que comprou a macaxeira Levou para a panela de pressão Ficou dois dias na panela de pressão E não amoleceu Vou te dar a dica hoje 11 horas e 59 minutos Você que tem do outro lado Está acompanhando o programa Da comunidade A gente vai mudando de assunto Daqui a pouquinho O Walter Frota volta Lá da feira do produtor Dando dicas de feira para a gente Que até agora ele não me explicou O negócio da melancia Eu quero que ele me explique Qual é o barulho que faz A melancia verde A melancia madura Enquanto o Walter não me explica isso A gente vai mudando de assunto E vai falar Sobre o exame toxicológico Lá do DETRAN Voltou a ser obrigatória A realização do exame toxicológico Para você poder Tirar sua carteira nacional De habilitação A CNH Nas categorias C, D e E Então fica atento você aí do outro lado Porque o Juscelio Paiva Vai trazer informações para a gente Sobre essa obrigatoriedade Que estava suspensa Por causa dos laboratórios Que não estavam realizando o exame Porque não tinha o material Que estava muito caro Vamos trazer aqui Juscelio Paiva Na tela do programa da comunidade Para a gente Juscelio A liminar que autorizava o Departamento Estadual de Trânsito A não cumprir a medida Foi derrubada Depois que a União E o Departamento Nacional de Trânsito Entraram com pedido de recurso Agora o exame toxicológico É obrigatório Para as categorias C, D e E Ou seja Para caminhão Ônibus E carreta Só que isso vai prejudicar De acordo com o DETRAN O Amazonas Por causa da falta de estrutura Que o Amazonas não oferece Laboratórios Para a coleta do material Nós vamos conversar Com o diretor-presidente do DETRAN Leonel Feitosa Então, presidente É uma determinação judicial Que vai prejudicar Todo o Estado do Amazonas Sem sombra de dúvida É uma determinação Que vai de encontro Aos anseios da população Do Estado do Amazonas Principalmente os motoristas Porque Como bem colocou Em abril A nobre magistrada Doutora Jair Zafrach Para o DETRAN cobrar Ele teria que ter Criado condições Para que o motorista Pudesse fazer o exame Agora, é irracional O DETRAN Amazonas Obrigar o motorista Um exemplo Que more no município De Eirunepé A se deslocar A Manaus Para renovar A sua habilitação Porque em Eirunepé Não tem Um laboratório Cadenciado Isso vai Ultrapassar Sobre maneira Tenho certeza O orçamento De qualquer pai de família Que tem a passagem De deslocamento Tem o exame Que custa em torno De 300, 400 reais Tem a estadia em Manaus Fora o tempo Porque esse exame Ele demora No mínimo 60 dias Para ficar pronto Por que? Em Manaus É feita apenas A coleta do material Ou seja Um fio de cabelo Ou um pelo Daqui ele vai Para São Paulo De São Paulo Vai para os Estados Unidos E depois faz o caminho inverso Então isso aí Vai durar No mínimo 60 dias E o motorista É prejudicado E desde o dia 14 de julho O sistema nacional Do Denatran Para emissão Ou renovação De habilitação Na categoria C, D e E Já está bloqueado Então mesmo que o Detran Amazonas Queira emitir Uma habilitação Não nos é permitido mais Porque o sistema nacional Já está bloqueado Pelo Denatran E aqui no Amazonas São poucos os municípios Que oferecem aí A coleta do material Aqui no Amazonas Apenas Manaus Itacoatiara Coari E Tefé Apenas esses municípios Que tem laboratórios E mais municípios Não tem laboratório E o que dificulta Sobre maneira Para os motoristas Que moram No município Do estado do Amazonas A realização Desse exame Então mais uma vez O Detran do Amazonas Vai recorrer E qual é o objetivo Realmente é derrubar Para que Não só aqui a capital Mas também os municípios Do interior O objetivo primeiro É o seguinte Que se resuspense Esse exame Por pelo menos um ano Como bem determinou A doutora Jésia Frais Ou até Que o Denatran Crie condições Para que todos Os municípios Do estado do Amazonas Tenham pelo menos Um laboratório credenciado Muito obrigado Ao diretor-presidente Do Detran Então é isso Eles vão recorrer Novamente Da decisão E esperam aí O aguarda aí Da justiça Nacional de trânsito Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Uma determinação Do Departamento Nacional de Trânsito Que é o Denatran E segundo o nosso diretor Do Departamento de Trânsito Sessão AM Aqui do Amazonas Acabou de informar Que inclusive o sistema Não está liberando As carteiras Nas categorias C, D e E Enquanto o exame Não for feito A gente quer dizer Para você Que está aí do outro lado Que apesar da nossa dificuldade Em implementar Esse exame Em todos os municípios Do nosso estado Aqui né E principalmente Aqui na capital A importância dele Se você se lembra aí Do acidente que aconteceu No dia 28 de março Você vai saber Que o motorista Que morreu na hora E acabou ocasionando A morte de outras pessoas Porque o caminhão Acabou desgovernado Perdeu o controle Do caminhão Por causa da velocidade Acabou matando Uma gente E o motorista Estava usando Entorpecente Estava Tinha usado Cocaína E por causa disso Acabou ocasionando Esse acidente Então é extremamente importante Esse exame A gente espera Que a gente se adeque E que se não se adequar Que continue Aí fazer Esse exame O mais rápido possível E acontece Que o diretor Está aqui me dando Uma informação Que muitos deles Usam esse recurso De entorpecente Para poder cumprir A carga horária de trabalho E ficar acordado Eu acho que a pessoa Tem que tentar Tomar café Energético Mas não fazer Uma coisa dessa São 12 horas e 4 minutos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade O auxiliar de logística Diogo Santos da Silva Autor do homicídio Ocorrido na manhã De ontem Na quinta-feira Na Altais Mirim No conjunto Amazonino Mendes Foi apresentado A polícia Apresentou esse autor Impressionante Que a vítima Segue desconhecida Mas o autor Do homicídio Que acabou matando Uma pessoa A barra Com barra de ferro Já foi identificado O Fred Rocha Traz as informações Da tela do programa Fred A polícia Apresentou o auxiliar De logística Diogo Santos De 28 anos Ele é acusado De assassinar Sirrei Ramos De 30 anos O crime aconteceu Na manhã de ontem Aqui mesmo Na Altais Mirim Que é a avenida Que passa em frente A delegacia especializada De homicídios De homicídios E sequestros Segundo o acusado Em depoimento Ele cometeu o crime Porque na noite Da quarta-feira Ele havia sido Assaltado Pela vítima E na manhã de ontem Quando passava Pelo mesmo local Viu o suspeito E decidiu fazer A justiça Com as próprias mãos Aqui ao meu lado Delegado titular Da delegacia De homicídios E sequestros Ivo Martins Foi isso mesmo Que ele fez Pegou uma barra De ferro E foi fazer justiça Com as próprias mãos Porque na noite anterior O acusado Tinha roubado Um moletom dele Exatamente Exatamente isso Ele cometeu o crime A 150 metros Aqui da delegacia Ele ainda diz Que Viu o cidadão Na rua Veio até aqui A delegacia Manteve contato Com um dos policiais Militares Que fica aqui Na CPA Enquanto o policial Militar Estava se preparando Para pegar a viatura Para poder atendê-lo Quando foi até O encontro dele Ele já não estava mais Por quê? Porque ele se valeu Dessa barra de ferro Que foi apresentado Foi fazer justiça Com as próprias mãos Atingiu o cidadão Com a barra de ferro Na cabeça E no mesmo tempo Em que ele atingia A população já correu Aqui para a delegacia E falou É alguém matando Outra pessoa ali na rua Então todos os policiais Que estavam de plantão Foram até o local E ainda conseguiram verificar O corpo lá Ainda agonizando Com a barra de ferro Do lado E a população gritou Apontando Foi ele Foi ele Foi ele Apontando para o Diogo Imediatamente Os policiais Se voltaram Para poder pegar O Diogo Deram voz de parada Pediram que ele se deitasse No chão Para poder fazer a abordagem Assim foi feito Então ele recebeu Voz de prisão em flagrante E foi conduzido aqui Para a delegacia O que chama a atenção Nesse caso É esse sentimento De impunidade Ou de querer fazer justiça Com as próprias mãos Um sujeito A 100, 150 metros Da delegacia de homicídio Cometeu um assassinato Ainda mais por um motivo fútil Está certo Que ele está bravo Por conta do roubo Do moletom dele Moletom que inclusive A vítima Segundo ele falou Estava usando No dia dos fatos Mas não dá Para a gente fazer justiça Pelas próprias mãos Imagina se todos nós Chateados Quiséssemos fazer justiça Com as próprias mãos O mundo ia ficar Muito mais desorganizado A nossa sociedade Ia ficar muito mais desorganizada Do que qualquer outra situação E os órgãos constituídos Eles existem para isso A polícia existe para isso Então o caso está elucidado E ele vai responder Por homicídio qualificado Pela motivação fútil Muito obrigado Pelas informações Delegado Ivo Martins O Diogo não tinha passagem Pela polícia Diferente da vítima Que já tinha passagem Por roubo Daqui a pouco O Diogo vai ser levado Para a cadeia pública de Manaus Raimundo Vidal Pessoa Fred Rocha Para o Agora Obrigada Fred E aí é nessa hora Que eu pergunto O que é mais grave? Roubar um moletom Ou matar uma pessoa? Esse é o problema Quando a gente vai Querer fazer a justiça Com as próprias mãos Porque a gente Perde a medida Porque na opinião Da justiça E das investigações Muito sensato Muito sensato Muito justo Diz Imagina se na sociedade Do século XXI Todos nós Fossemos fazer a justiça Com as próprias mãos Aí eu tenho um brinquedo Que eu gosto muito Um sapato Que eu adoro Alguém me rouba Agora o caboclo Tenho no coração Então é isso Que a gente precisa Aprender A perdoar E deixar pra lá Porque quando a gente Perde coisas A gente ganha muito mais Em vida Vida representada Pela nossa saúde Vida representada Pela saúde dos nossos Agora achar que tem que matar Uma pessoa Porque roubou um moletom Esses são os nossos valores São esses valores Que a gente vai defender Na rua Quando a gente chuta A cara de alguém Que está roubando Outra pessoa Continua com a ronda policial Do programa da comunidade São 12 horas e 10 minutinhos A gente vai trazer agora Pra você Crimes de internet Um trio foi preso Por estelionato Aqui na capital Eles enganavam Comerciantes Por meio de um aplicativo De negócio na internet Era muito simples Eles diziam Que ia receber o produto Fazia o depósito Na conta Com um envelope vazio O comerciante caía E perdia o patrimônio E perdia o bem Que estava ali vendendo É na tela do programa Da comunidade Solta aí José Francisco de Souza Mais conhecido como Max Irailton Santos E Manuel Franco Aplicavam golpes Na internet Todos os dias Negociavam as compras O trio agia Sempre do mesmo modo Um deles Se passava por Comprador dos produtos E fazia o contato Com os vendedores Os criminosos falavam Que moravam no interior Aqui da capital E faziam a proposta Do depósito E na hora de pegar Os produtos Eles mostravam O comprovante Mas esse depósito Era feito em um envelope vazio E não tinha valor algum Os produtos Inclusive Os produtos dele Ele era exigente Todo produto que ele comprava Era produto semi novo De se possível Dentro da caixa E com nota fiscal Isso nos leva a crer Que ele tinha Toda uma rede De pessoas Para comprar De receptadores Mais de 100 pessoas Foram enganadas Por eles O líder Emanuel Que já foi preso Pelo mesmo crime No ano passado Os outros dois Começaram a aplicar Os golpes Em junho deste ano Há pessoas Que quando nós Deflagrammos a operação Hoje Fomos a casa delas Elas de alguma maneira Não se sabe Se foram avisadas Não estavam Mas as pessoas São consideradas As fotografias Serão passadas Para vocês São consideradas Foragidas da justiça Porque tem mandados Em prisão As investigações Iniciaram Depois que as vítimas Registraram Boletim de ocorrência José Francisco E Irailton Santos Foram indiciados Por estelionato E associação criminosa Manuel Franco Foi autuado Em flagrante Pelo crime de receptação Olha só minha gente O cuidado Que a gente precisa ter Cuidado Que a gente precisa ter Com os golpistas Porque não é de hoje Que esses golpistas agem Eu não sei como Que eles conseguem Por exemplo Eu conheci uma pessoa Que tinha 20 mil reais Depositado na conta E para poder desbloquear O valor Ela tinha que depositar 3 mil para um cidadão E até hoje O valor está lá Bloqueado na conta Eu não sei como É que eles fazem isso Mas enfim A gente tem que redobrar A nossa atenção São 12 horas e 12 minutos Você que tem 12 e 13 Agora virou o relógio Eu falei no início do programa Que é o geradinho de aniversário E hoje também é aniversário Do Luiz Matheus O Lulu Da nossa chefa Coloca a foto dele aqui Olha aí Vai dar muito trabalho Tem uma copinha na bochecha A chefa Minha filha Segura a peteca Porque o que vai ter De mulher na porta Atrás desse menino Não está no gibi não E aí eu me lembro Do Ivan Nascimento Dizendo Tia Me dá uma camiseta Bota pra correr Se precisar de ajuda Chama as amigas Que as amigas Que não tem filho Estão aqui É pra isso Tá? Pra botar pra correr Com essas imagens Com essa foto A gente vai pro intervalo E volta já já Sai daí não Tchau Tchau Tchau